salve salve galerinha do YouTube tudo bem bem-vindo mais uma vez aí uma campanha de sorteio no canal Loggame e dessa vez estão trazendo a campanha de sorteio do aplicativo para fazer lives e gravar gameplays gravar áudio aí o action que é muito top esse aplicativo desde então estou utilizando ele é excelente tá pessoal essa é uma parceria que o canal Loggame agora tem família está desenvolvedora desse aplicativo e para você poder participar eu ali vai ser realizada a cada mil participantes cadastrado na campanha como inscrito no canal Loggame e canais parceiros estão divulgando essa campanha tá pessoal vai ser feito ao vivo no canal Loggame dois é obrigatório deixar as inscrições em sua conta no YouTube como pública para que no momento do sorteio né ao vivo ali seja feito a confirmação que você está inscrito no canal Loggame e canais parceiros então galera é muito importante que você vá no sua na sua conta do YouTube e configure corretamente lá para deixar todas as suas inscrições em canais né aí mostrando na página inicial da sua conta que você está inscrito né no canal Loggame e tem canais parceiros e outros canais que devem aparecer aí para você beleza 3 o sorteio tem a data estimada para até dia 24 de 12 de 2018 e caso a meta de 3.000 novos inscritos não seja batida uma nova data será marcada até quando a meta for atingida mas eu acredito que a galera aqui não vai chegar até dia 24 do 12 porque tá muito longe isso é uma data prevista tá quando alcançar né de mil e mil inscritos né no caso uma key uma chave de ativação para mil inscritos mais uma chave para dois mil inscritos e a última chave é a terceira chave para três mil inscritos beleza então galera é só fazer isso aí que vai ficar muito top para todo mundo você que for surtudo e ganhar esse aplicativo aí você vai ver o quanto vai melhorar a qualidade de gravação e live no seu canal é muito top é muito top então quarto item galera o contemplado receberá a chave de ativação por e-mail após ser confirmado a inscrição no canal Loggame e canais parceiros que fazem parte da divulgação do sorteio então galera ao vivo eu vou lá verificar vou entrar no canal né na sua conta vai estar o link né porque para participar aqui do sorteio é necessário você conectar pela conta do YouTube é o próximo item aí embaixo eu vou explicar para você como que funciona beleza então pessoal é o seguinte eu vou ir lá né fiz o sorteio vou verificar se você está inscrito no canal Loggame e nos canais parceiros que estão participando da divulgação desse sorteio tá pessoal então vamos lá eu estou com uma conta aqui né uma outra conta outra conta do canal do YouTube justamente para mostrar para você como que é simples como que é para fazer o passo a passo tá primeiro olha só o que que você vai ter que fazer você vai clicar aqui ó inscreva-se conectando pela sua conta no YouTube então no caso eu já estou conectado pela conta né então ele vai abrir a janela ali e eu vou pelo Giromba Joe né velho é uma outra conta aí que tem no canal então olha só ele vai eu tô confirmando que eu tenho essa conta beleza olha só ele deu um risquinho ali que eu completei o primeiro item para participar do sorteio agora é eu vou clicar novamente o pessoal é muito importante que você quando for né fazer o passo a passo você tem que entrar lá na página e confirmar tudo tá galera se você simplesmente abriu a janela ali e você fechou o que acontece ele dá um erro na hora da inscrição é muito importante que você abra a página faça o que está sendo pedido né para depois fechar eu te aconselho a fechar essas páginas que abrirem depois que você confirmar tudo beleza então vamos lá para o próximo próximo é você se inscrever no canal log game tá vendo então vamos lá vamos clicar só clicar no botão azul ele vai abrir a página pronto no caso galera eu já sou inscrito no canal e tal vamos ativar aqui né você tem que se inscrever no canal e ativar as notificações que é muito importante para você receber tudo novo conteúdo aí do canal log game tá então já fiz aqui agora vamos para o próximo aí olha só antes de ir para o próximo você clique em continue ele vai confirmar confirmou confirmou mais uma entrada agora inscreva-se no canal ls games que é o canal parceiro do canal log game vamos lá então galera é de toda a forma com a minha conta eu já estou inscrito no canal do ls games você clica para se inscrever e clica para ativar e receber todas as notificações é muito importante isso aqui tá galera então vamos lá confirmar que eu já fui no canal do ls games e me inscrevi então vamos para o terceiro aliás vamos para o segundo canal parceiro do canal log game vamos lá vamos se inscrever galera então galera olha só no caso do canal do zombiware eu não sou inscrito por essa conta que eu pense outro canal aí o canal log game então o que eu vou fazer eu vou inscrever né ele pergunta tem certeza que quer fazer a inscrição no canal do zombiware claro que eu quero eu quero participar eu quero ganhar uma chave de ativação comercial do aplicativo action para fazer live e gravar a game play vamos mudar o nosso amigo zombiware aqui né o alisson agora eu vou ativar o sininho muito importante galera tem que ativar o sininho para você receber todas as notificações beleza agora vamos lá confirmar que eu inscrevi no canal aí do nosso amigo zombiware é isso aí ó já deu aqui ó confirmou já temos quatro confirmações então galera agora o terceiro canal galera da mesma forma né tá perguntando se eu tenho certeza que quero fazer inscrição no canal da netinha com certeza eu quero me inscrever sim porque eu quero quero ter a sorte de ganhar entendeu lá eu quero ganhar sim vamos lá me inscrever agora eu vou ativar as notificações né quero receber tudo que é no canal da betinha game beleza depois disso pessoal vamos lá vamos voltar e confirmar a inscrição pronto então galera é o seguinte depois que eu fiz aí ó inscrito tá vendo ó eu conectei pelo youtube eu inscrevi no canal log game eu me inscrevi no canal ls games eu me inscrevi no canal zumbiware e inscrevi aqui no canal da betinha gamer então galera você vai clicar ali no tweet né se você não tiver conta no tweet você vai criar sua conta depois que criar você vai clicar no botão e clicar em autorize beleza pessoal é isso aí então por fim né nós terminamos aqui a inscrição né o passo a passo de como participar do sorteio aí do mirilis action então boa sorte para você né e até o sorteio ao vivo aí no canal log game não esquecendo de sempre tá pela passada no canal log game se você curtiu se você gostou muito desse tutorial de como participar do sorteio action já deixa seu like e comente embaixo tá galera se você quiser dar dar uma sugestão a sorteio a uma espaçonave da nasa entendeu sei lá então é isso aí pessoal valeu muito obrigado por ter assistido o tutorial e seguido o passo a passo e feito a inscrição no sorteio e nos canais parceiros e no canal log game valeu e até o próximo tutorial de sorteio aqui no canal valeu até mais e fui e aí e e e e e e